A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Os produtores da agricultura familiar de Tapes participarão da 16ª Expo Agro, a maior feira agropecuária do Brasil, que acontece nos dias 21, 22 e 23 de março, na cidade de Rio Pardo, no Vale dos Sinos. Os produtores irão em uma excursão promovida pela Ematerna Ascar de Tapes participar do evento, que tem como objetivo aumentar o conhecimento das tecnologias e ainda orientações do preparo agrícola. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto.